Chambou mais uma vez, será que ela viu? Chambou, 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 caiu É isso que eu sou, a sua vida Chambados como atendidos E todas as mãos eu já vi brindas Vou mais esquecer Chambou, chambou, pegaram o mar E você é paixão, eu ganhei do outro lado Chambou, chambou, pegaram o mar E você é paixão, eu ganhei do outro lado Nós estamos aqui no bairro Espetinho do Dock em Felipe Camarão Hoje, comemoração do aniversário e gravação do primeiro DVD de Jackson Lima TV Apotengi chegando por aqui Vamos acompanhar essa noite maravilhosa Aqui em Felipe Camarão Vem comigo, Jamba Lima A equitativa está a mil A galera de Felipe Camarão compareceu Obrigado Felipe Camarão, obrigado a todos Obrigado a todos da TV Apotengi também Está aqui marcando presença Obrigado Quem vai estar presente aí, participando Dessa gravação do DVD? Aqui vai estar presente Meu amigo João Maria Que já está fazendo sua apresentação Logo mais eu estarei fazendo um grande show Para todo mundo Logo após, Edivanilson Paixão E comigo estará fazendo participação Carlos Alexandre Júnior, Tota Silva, Berg Baladão e Natan de Natal Qual é a música que não pode faltar hoje? A música que não pode faltar é 100 mil Então vamos fazer o seguinte Vamos sair daqui e ir lá para o palco agora Acompanhar a gravação do DVD E comemoração do aniversário do Jackson Lima Simbora, Javalima Esse é o momento que Jackson Lima Vai sendo recebido pelos fãs Aqui no bairro de Felipe Camarão É o seu aniversário e gravação Do seu primeiro DVD A música que não pode faltar é 100 mil A música que não pode faltar é 100 mil A música que não pode faltar é 100 mil Melhor não me procurar, porque eu morro de medo, de te ver procurar. É só brincar, não faz alguém, não quero me encerrar. Eu tô falando mais de você e eu, eu tô perto do meu corpo e eu. Você mesmo que você não aposta, se ela bater o dedo da foto. Eu tô falando mais de você e eu, eu tô perto do meu corpo e eu soube fazer. Você vive um pouquinho que cê eu não aposta. Se ela bater o dedo do meu corpo, eu não vale o pé, mas eu não. Eu não acredito mas isso que eu não bugo você. Aqui ao meu lado está o cara do programa Conectado com o Natal, Luciano Nascimento. Vem prestigiar a gravação do DVD de Jackson Lima. Com certeza, Jefferson. Parabenizar você da TV Potengi, ao nosso programa Conectado com o Natal. Não poderíamos estar de fora desse grande evento aqui no Espetinho do Doca. Aniversário e gravação do primeiro DVD de Jackson Lima. Um sucesso. Parabéns a todos os organizadores, a todos os colaboradores. Espetinho do Doca é a casa de Felipe Camarão. Parabéns mais uma vez. Jefferson Nascimento, programa Conectado com o Natal, unidos aqui na Zona Oeste nesse grande evento. Aqui ao meu lado está Tota Silva, Edivanilson Pachão e Carlos Alexandre Júlio. Tota Silva, veio o Prestigiar a esse grande evento hoje? Vim, porque ele é merecido. O garoto tem futuro. Eu aposto nele, eu aposto. Tem futuro. Edivanilson Pachão, o Prestigiar vai cantar também aqui? Com certeza. Daqui a pouquinho eu vou fazer uma grande participação com o grande Jackson Lima. E depois, finalizando, fazendo o meu show. Carlos Alexandre Júlio também, veio o Prestigiar, esse grande cara. Prestigiar e participar também, cantando com ele também. Acompanhar Carlos Alexandre Júlio, Tota e o Edivanilson, que vão participar dessa grande festa. Acompanhar Carlos Alexandre Júlio, Tota e o Edivanilson Pachão e Carlos Alexandre Júlio, Tota e o Edivanilson Pachão e Carlos Alexandre Júlio. Acompanhar Carlos Alexandre Júlio, Tota e o Edivanilson Pachão e Carlos Alexandre Júlio. Acompanhar Carlos Alexandre Júlio, Tota e o Edivanilson Pachão e Carlos Alexandre Júlio, Tota e o Edivanilson Pachão e Carlos Alexandre Júlio.